Queridos, já que nós vamos falar de Kriptonita, deixa eu me preparar. Calma aí, meu irmão, o negócio é sério. Nós não vamos falar do Superman, mas existem muitas coisas que são muito parecidas. O super-homem não é desse mundo, um filho de Deus também não é. Ele tem poderes sobrenaturais que os seres humanos normais não possuem. Nós somos sobrenaturalmente empoderados de formas que as pessoas desse mundo não são. Ele luta contra o mal, a gente também. Ele protege e liberta os oprimidos pelos vilões. Nós protegemos os fracos e libertamos os cativos. A força dele vem da luz do sol, a nossa força vem da estrela da manhã, Jesus. Apenas uma coisa que pode superar o super-homem, a Kriptonita. Uma substância radioativa originária de seu planeta natal. Semelhantemente a uma Kriptonita originária no nosso planeta natal. Que pode neutralizar um filho de Deus. Você pega lá uma águia. Você bota sendo criada no meio das galinhas. E aquela águia ciscando. Podia estar voando alto, pegando uns coelhos poderosos no caminho. Caçando. Mas não. Está lá ciscando. Por quê? Porque se acomodou. Muitos de nós nos acomodamos com uma vida cristã mais ou menos. Meia boca. Por quê? Porque a gente se nivela pelo meio que a gente vive. Pela realidade das pessoas que a gente convive. E tem um monte de crente meia boca mais ou menos. A gente convive com eles. E a gente acha que isso é normal. Que é isso mesmo. Mas Deus está dizendo. Ei, igreja Atitude. Chega. Criptonita. Chega. Deus quer liberar um avivamento aqui que vai mudar a cidade. Nunca aconteceu na cidade um avivamento. A gente acha que vai mudar a cidade um avivamento. Melhoras Hósforos, eu acho. E aí A gente acha que vai mudar a cidade um avivamento. É um avivamento.